Assinado o acordo de cooperação técnica entre as ouvidorias do TRTMG e da OAB Mineira. O que significa hoje a assinatura desse termo de cooperação aqui no nosso regional? Significa uma aproximação do tribunal com a OAB para facilitar demandas conjuntas, informações recíprocas que possam facilitar a atuação e melhorar o comportamento e atuação das instituições. Se o tribunal colher essas informações ou a OAB colher informações e nós podemos enviar uns aos outros as informações, é uma garantia de atuação conjunta para melhoria do funcionamento de cada instituição. Para a Ordem dos Advogados do Brasil é muito importante firmar essa parceria com o TRT. Nós temos um compromisso não apenas com a advocacia, mas com a sociedade e facilitar esse tráfego das informações para que elas sejam efetivamente recebidas e ouvidas por quem tem que ouvir. Esse termo é um laço entre duas instituições importantes, a OAB e o nosso tribunal, em prol de um aperfeiçoamento institucional. Inclusive instruir situações de procedimentos que possam vir a ser sérios, de denúncias que sejam feitas em relação tanto a advogados quanto a servidores magistrados. Eu acho que esse acordo significa a emoção coletiva deste tribunal no sentido de abrir as portas do tribunal em parceria com a OAB para que a gente possa atuar num projeto de qualificação da nossa prestação jurisdicional a quem procura a ouvidoria. As nossas decisões de agora para frente serão coletivas e parceiras. Assinatura desse termo de cooperação técnica firma o compromisso de ambas as ouvidorias com o exercício da cidadania. Obrigada.